O primeiro caça Gripen da Força Aérea Brasileira acaba de desembarcar no litoral catarinense, tendo cruzado o Atlântico, desde a Suécia ao Brasil a bordo do navio cargueiro Elk. O F-39 Gripen está parcialmente montado, e seguirá agora para o Aeroporto Internacional de Navegante, de onde após montado seguirá seu translado até Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Maiores informações em breve aqui no Canal Defesa TV. Tchau. 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 Tchau.